Galerinha, quem tá falando é o Miguel, dá um like, se inscreva no canal. Hoje a gente tá aqui no Parcour de Países, junto com o ByFace45. E não sabe o ByFace45, é um hacker do Roblox, só que ele só é hacker com pessoas que acham que ele é hacker fake. Não é ByFace45. Agora bora. Ô, meu ByFace, pra quem não sabe, a gente tá com essa Escreva House aqui. Ele é a Rússia e eu sou o Brasil, tá? Então vai lá, primeiro começamos com a Rússia. Vamos ver a Rússia. A Rússia tem que ir pra Colômbia. Ele já foi, agora a gente, que é o Brasil. Primeiro a Rússia. Nossa, parece. Tudo bem. O ByFace45 não tem como bugou. Eita, caiu. Agora nós, Brasil. Nós temos que chegar na França. E agora já era. Se a pessoa ficou pra trás, já era. Tem que ir de novo. Agora a gente vai tentar passar aqui. Acho que aqui é Grécia, né? Não sei. Letalho. Morremos. 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 Como é que nós morremos? E a Rússia ainda lá, tá? Mas eu não ia falar bem, fez 45, né? Ele tá mó caladão. Isso, chegou. Agora é ele. Brasil. Nos, Brasil. Oxe, cadê ele? Acho melhor fazer em outro jogo. A gente vai fazer em outro jogo. Galerinha, nós estamos aqui. Então, parece que ele tá entrando aqui. Pronto. Parece que nós estamos aqui na Síria. Parece, né? Não sabemos. Nossa, que barulho chato, hein? Boa, fez 45. Tu não morreu? Sim, morri. Não, eu morri, não. Oxe. Tu dá bugado. Vamos pra outro jogo? Bora. Vamos pra outro jogo. Bora. Pronto. Aqui. Eita, parece que chegou. E chegou. Só que tu tá pequeno. É o jogo. E aí, você quer mudar pra super-heróis? Não, quero mostrar a minha bandeira. Primeiro, começamos com a Rússia. Vamos ver a Rússia. Vamos ver a Rússia. Eita. Mas perdeu feio, hein? Rússia, vem, vem, vem nós. Já tá assim nesse parco. Agora vem Rússia. Vou ver a Rússia. Ah, nem acredito. Isso. Nós chegamos. Agora... O Rússia, o que você tá fazendo? Morreu. Agora vem aqui o Brasil. Agora é a Rússia. Vamos ver. Vamos ver. E agora Brasil de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Rei dos países. Rússia. Rússia. Quer saber? Agora não, a gente não vai ficar espionando o outro, não. A gente vai ver quem passar primeiro. Como você conseguiu isso? Eu hackei isso assim e aí eu... Bem feito. Foi desconectado. Vamos pro Brook? Vamos. Bora. Vamos embora. Tô indo. Pronto, nós estamos chegando. Aqui. Brookhaven. Eu fui desconectado. Aleluia. Oxi, parece que... Vai ver... Olha, tem que botar aqui. Sem internet. Eu tô sendo desconectado toda hora. Eu tô sendo desconectado. Mas tem que ir às terminas. Vamos. Vamos. Eita. Tô vendo uma pessoa ali que é... Que chama Rússia. Caralho. Sou eu hoje. Pera. Uma roupa premium? Eu tenho roupa premium. Eu tirei por causa que eu não quero. Como eu criei aquela ali do Jovem Tequila. Mas não dá. Eu quero... Vamos ver uma que tem verde. Essa. Perfeito. Agora... Uma amarela. Isso. Não é melhor a gente trocar de cabelo? Eu acho que melhora. Peguei esse cabelo azul. Pronto. E agora... O que nós temos que fazer agora? Não sei fazer guerra. Não sei. Como tu... Como tu tem coragem? Isso é bomba atômica. Nem me diga. Sim, é bomba atômica. Você morreu. Isso não é uma surpresa. O que você tem coragem? Muitos programas estão em andamento. A área 51 foi... A área 51 foi... Para todo um sistema de armas secretas. Daí o sapato. Isso é bomba. Para a intenção. 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 Amém. Todo mundo tá parando Pra ver do nada A Rússia lutando Tudo Se rende, Brasil Não vou me render Tem certeza que não se rende Brasil Quem colocou essa bomba, hein? Até o fim, Rússia Se é meu fim Então tu é preso Toma Isso nem dói Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Nós tem o Edinaldo Pereira Que mais? Cachorro caramelo Nós temos tudo Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil E agora Brasil Se rende Não vou me render Ou eu vou matar Essa pessoa Que é do seu país Se rende Não vou me render Se rende Um navio Onde? Aqui, ó Amém Esse cara é hacker Amém O Brasil O Brasil tá ali preso Isso Vamos embora daqui Bora Vou fazer guerra Em outro lugar Tá bom Amém 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 Isso, já avisei para o cara aqui, tá? A Nancy. Então vamos nos transportar para uma casa. Eu me transportei para uma casa de uma menina. Eu também. Nós podemos fazer guerra aqui pelo menos. Na noite exata, na hora exata que apareceu. Vamos criar uma casa, bora? E aí quando essa pessoa aparecer, nós bane ela? Isso. Vem, então. Tá. E agora, vamos fazer a guerra aqui. Vamos. Aqui, ó. Você está sem nada. Tenho crianças. Que tipo de crianças? Crianças. Crianças perigosas com alma de urso. Aném? Eu tenho crianças com alma de... Alma de onça pitada. Aném? Nova arma. Aqui, ó. Vamos lá para o início. Eu vou para o início. Pode acabar com minha casa. Pode fazer sua casa se você quiser. Tá bom. A casa do lado acabou mesmo? Bom saber. Pronto. Fica aí, meu filho, tá? Ô, Rússia, o que foi? Você não vai vir fazer guerra, não. Cuida desse hack aí. Tá bom. Tá bom. Você sabe o número da polícia? Eu sei. Qual? 190. Tá. Mas e tá sem mig? Aí, eu não sei, né? É. É, eu chato. Chato. Eita, agora que eu lembrei Se essa pessoa quer rar Que é meu amigo Qual é o nome? João Ah tá Aplausos Nossa, eu tô achando Que a Rússia tá vindo E eu tô vindo aí Pra te matar Ah tá Tô achando que a Rússia se deu mal Meu carro que se deu mal Se afogou? Não afoguei Tô aqui, não ouvindo folha Do Narússia Ai, 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 ai Mostrão Pai chata, hein Brasil, tu é meu Primeiro vamos acabar com os mineiros Primeiro os paulistas Isso sim Primeiro os mineiros Os mineiros é mais forte Primeiro os paulistas Mineiro, paulista Mineiro, paulista Mineiro Eu tenho mais Eu tenho mais bala A Rússia se rende Tá Anei Tô me rendo Tá bom Nem vou te levar pro cemitério Eu vou dançar em cima de tu Anei Aqui é o Brasil Pai chata, hein O que tu falou Pai chata é tua mãe Não fala assim Da união soviética Falo sim Aquela união chata Aquela união chata lá E essa é uma pergeneira Com machado Que é o machado de Assis Não fala assim Do nosso machado Tu até falou assim Agora Tu vai morrer Tá bom E agora E agora pro teu fatality Vou te levar pra um lugar Aceita Tá, vou aceitar Que bicho é aquela ali É só uma fada Não era melhor ser a fada soldada Soldada Só se forem seus sonhos Isso Anei Tchau galerinha Até a próxima Tchau Tchau Grupo de Não sei Grupo de Roblox Se vocês não gostam de Roblox Então vai Então Time de Minecrafteros Se você não gosta de Minecraft Então Time de PKX Se você não gosta de PKX Então não era nem Nem melhor Tá assistindo Vendo esse vídeo Então Tchau galerinha E Não esquece hein O Brasil é o melhor país Até melhor do que a Rússia Respeita O Brasil é o melhor país Obrigado meu Deus Eu nasci Nesse Brasil